Eu arrisco dizer que esse vai ser um dos melhores projetos NFT para o ano que vem e também para esse. O lançamento dele vai ser nesse ano. E galera, ele tem um sistema de planejamento, um sistema de queima de token deles. Eu arriscaria dizer que está melhor que o X-Infinity. Não me julguem, mas pelo menos no quesito planejamento da saúde do token, os desenvolvedores já estão se mostrando, estão pensando bastante nisso. E vale lembrar vocês aí que eu sou o Newton e que esse vídeo está sendo gravado para participação no concurso que eles abriram para ganhar aí uma certa possibilidade de entrar no jogo sendo um youtuber. Então, por favor, essa é a única vez, não vai ser a única vez, mas eu estou implorando para vocês, para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, comentar esse vídeo aí, porque eu preciso da maior quantidade de hype nesse jogo, nesse vídeo, para poder alcançar ali, talvez uma boa colocação e ganhar a oportunidade de entrar nesse jogo de graça. Se eu tivesse dinheiro para isso, eu entraria com o meu próprio dinheiro também. Mas eu estou dependendo de passar nesse concurso para entrar. Então vamos lá, galera. Vou fazer a análise aqui para a gente. A gente vai ler coisinha por coisinha, tintim por tintim, tá? Primeira coisa de tudo, esse jogo aqui, o Heroes and Empires, ele já é um jogo que, ele já existe. Sério, sério, ele já existe mesmo. Basicamente, ele foi feito igual o Mirfor, né? Ele é um projeto que já tem sucesso, só que agora ele vai ser adaptado, né? Para ter um sistema de NFTs ali dentro do jogo também. E isso, galera, isso é muito bom. Lembrando que ele vai ser um joguinho meio Idol RPG, né? Que vai ser aquele sistema que você vai basicamente jogar e também, enquanto você não está jogando, você vai ganhar algumas coisas, você meio que tem um farm AFK, né? Enfim, mas tem muita coisa aqui para a gente ler e vamos lá. Olha só, vai ter o sistema Play to Earn e eu vou falar mais isso para vocês. Mas, obviamente, esse jogo aqui vai ter um sistema Play to Earn, senão eu não estaria nem fazendo vídeo para entrar nele, né? Para apresentar ele para vocês. E a gente vai ter uma possibilidade de trocar NFTs, viu, galera? E também a gente vai ter não só personagens, se eu não me engano, equipamentos, um monte de coisa que serão NFTs. E também vai ter, olha só, vai ter staking da moeda deles, vai ter como emprestar o seu NFT. Enfim, galera, vai ter muita coisa nesse jogo aqui e talvez esse vídeo fique até um pouco mais longo, né? Do que os que eu geralmente faço, porque eu preciso falar tintim por tintim desse vídeo para vocês, para vocês verem o quão bem planejado esse projeto está. Olha só, a gente tem algumas raças, né? Algumas raças, obviamente, cada raça delas, cada raça dessas vai ter alguma funcionalidade, vai ter alguma utilidade, né? Geralmente tem ali o suporte, o assassino, o mago, esse tipo de coisa. Só que aqui é meio que separado por raças, né? Aí eu só não sei falar para vocês se na mesma raça vai ter vários personagens com a mesma funcionalidade, ou vai ter, por exemplo, na raça de deuses, igual essa aqui, vai ter o tanque, vai ter o mago e tudo mais. Eu não sei te falar necessariamente como vai ser sobre isso, mas vale dizer que o sistema do jogo, o desenho do jogo também, ele está bem legalzinho, ele está bem único até. Vamos para o roadmap, né? A gente já tem tudo aqui que já foi feito, eles estão lançando uma versão na Testnet aí, né? Para as pessoas testarem o jogo, algumas pessoas só na whitelist. E se o meu vídeo também for aprovado, eu vou poder entrar na whitelist para mostrar o jogo para vocês adiantado. Isso vai ser muito bom, viu? Enfim, vamos lá. Vamos lançar aí a Testnet, já lançaram, quer dizer, deixa eu só achar até onde eles estão. Eles ainda não lançaram o Marketplace, se eu não me engano. E aí, quando eles lançarem a próxima Testnet, que é para a comunidade, que é essa aqui, eles ainda não lançaram, o torneio, o concurso que eu estou participando vai ser justamente para essa partezinha aqui. Ou seja, daqui a algum tempo, em outubro, eles vão anunciar aí quem vai poder entrar na Testnet para a comunidade, né? E eu quero muito conseguir entrar nisso e vocês podem me possibilitar para mostrar o vídeo para vocês também, mostrar o jogo para vocês, porque eu estou muito empolgado com esse jogo aqui. Enfim, em novembro eles vão lançar o jogo oficialmente, né? Pelo menos a primeira versãozinha ali do jogo, vão mostrar aí as possibilidades de fazer o mint dos seus heróis NFTs, vai poder pegar os pacotes e tudo mais, vai ter o Play to Earn e vai ter uma segunda versão do Marketplace, né? Lembrando que o Marketplace em si vai sair antes mesmo da primeira versão da Mainnet, né? Isso é interessante até. Enfim, em dezembro eles vão colocar um torneio de PVP, que a gente vai falar sobre também, a gente vai ter formas de... Olha só, aquilo que eu falei, os equipamentos serão NFTs também. Então, galera, vai ter muito NFT aqui no jogo, de várias formas diferentes, né? Vai ter sistema de clãs, isso vai ser muito bom, vai ter como adicionar amigos, vai ter conteúdos no PVE que eles vão lançar, além dos principais que vão ter ali pra você upar. Meu Deus, enfim. E também em dezembro eles vão lançar o aplicativo, né? Feito isso, eles vão lançar em abril de 2022 a versão final, assim, de uma certa forma, né? Óbvio que não vai ficar sem atualização, mas vai ser a versão definitiva ali do jogo. Eles vão integrar com a sidechain e também vai ter mais sistemas, né? Mais sistemas ainda, tanto no PVE quanto no PVP. Essa equipe aqui, galera, tá se mostrando uma equipe massa, mas, ó, eu não vou falar muito da equipe porque eu sei que vocês mesmos não prestam muita atenção na equipe. Eu tenho certeza que vocês não prestam atenção na equipe. Mas cada um deles aqui tem sim um link aí no LinkedIn, né? Pra você olhar mais, você vai entrar aí no site, você vai poder observar a equipe. E uma coisa muito interessante também são a equipe de advisors seria... Eu esqueci a tradução direta de advisors, mas seria tipo conselheiros, né? Isso é muito bom. E olha só isso aqui, galera. É isso aqui o ponto principal que eu quero falar pra vocês. A gente já tem uma certa... Além de quantidade, a gente tem sim uma qualidade em patrocinadores, né? Em parceiros, assim. Então, galera, é muito bom a gente, quando a gente quer analisar um projeto e já ter noção de que tem muita gente interessada em ser parceiro desse projeto também, viu? Enfim, vamos lá. Bom, cada herói é... Olha só. Cada herói e equipamento... É aquilo que eu falei. Cada herói e equipamento vai ser uma NFT na rede da BEP721, ok? Olha os sistemas de play to earn que a gente vai ter aqui. A gente vai ter formas de participar em atividades e em game. A gente não saber exatamente o que vai ser. Talvez sejam algumas missões diárias. Eu aposto que vai ser isso, tá? A gente vai ter como competir em batalhas PVP pra ganhar, né? Recompensas por estar na leaderboard, né? Ou seja, o quanto mais alto no rank, mais chance de você ter uma recompensa boa você vai ter. Olha só. A gente vai ter como coletar, né? Isso aqui vai ser uma forma de ganho também, que é coletar heróis e equipamentos. Provavelmente não. A gente vai poder vender pra outras pessoas, já que são NFTs. Abrir Hero Packs e vender eles no Marketplace. Olha só. A gente pode abrir o Hero Packs e vender os heróis no Marketplace. É tudo aquilo que eu falei pra vocês, ok? E aqui, se a gente passar pra esse gráfico, a gente já vai ter uma noção bem legal aqui de saber pra onde vai mais ou menos cada token, cada porcentagem dos tokens. A gente tem os fundos do ecossistema do jogo, a primeira sale que já foi feita, a public sale aqui, 1.6% só do token, né? E a gente vai ter aqui a parte do time. Olha que interessante. A parte do time é metade da parte da recompensa aqui. Isso aqui não quer dizer tanta coisa assim, mas é interessante sim saber que o time vai tirar menos do que todos os outros jogadores vão receber dentro do jogo, né? E isso, na verdade, é saudável. É bem interessante aí pro token, porque a gente vai ter uma certa... Os jogadores do jogo serão mais donos do jogo, de uma certa forma, né? Terão mais poder na alta ou na baixa do jogo, né? Do que o próprio time dos desenvolvedores. Isso vai ser bom. E, enfim, vamos ali, né? A gente já viu as coisinhas e tudo mais. E vamos mostrar tudo pra quem quer começar. Agora vamos mostrar tudinho pra todo mundo que quer começar o jogo. Vamos lá. Pra começar a jogar o jogo, você precisa de, pelo menos, um herói. Um herói, galera. É bom. Um herói. Você pode ir lá no Marketplace e comprar um heróizinho só. Beleza. Você comprou um heróizinho, você upa ele e vai ganhando seu dinheirinho até conseguir comprar mais heróis, né? E, obviamente, o seu investimento, o seu retorno vai ser proporcional ao seu investimento e tudo mais. Talvez seria melhor, né? Você comprar um pacotinho aí que te dê um pouco mais de heróis. Enfim, blá, blá, blá. Mas, enfim. Você vai precisar comprar os baús raros de Gênesis, digamos assim, no Marketplace. E cada baú desses vai liberar cinco heróis diferentes com a raridade de 100% raro, né? Então, você vai ganhar cinco heróis raros diferentes no primeiro, no começo do jogo, tá? Isso aqui é no começo do jogo. E aí, eles vão ter uma chance aí para as raças e tudo mais, sendo as de demônio e deus as mais difíceis, né? A Naga também. Enfim. Depois disso, as pessoas vão poder aí no Marketplace, igual vocês estão vendo aqui, vão poder vender os bichinhos que eles tiverem, né? Isso aqui é bem interessante para a gente. E, bom, a gente tem aqui uma prévia, né? De como vai ser o nosso catálogo de heróis aí e tudo mais. Nada tão... Que vale tanto comentário, mas é bom sim a gente ter uma noção de como vai ser. E olha só que interessante. Depois de ter, né? O necessário... Os heróis necessários, você começa, né? A participar do PVP. E no PVE também. Olha só. O PVE você vai ganhar recompensas, vai upar e aumentar o poder dos seus heróis. E no PVP, obviamente, você vai descer a lenda na cara dos outros jogadores. E é isso aí. Você vai pegar seu dinheirinho por isso e pronto. Você vai ser recompensado em tokens com isso. Olha só. Você vai lá jogar o PVE. Depois do PVE, você vai upar seus personagens e vai entrar no PVP. É aquele sistema básico de qualquer jogo, né? Até o X-Infinity mesmo é assim. É... Sei lá. Qualquer RPG que você jogar na sua vida, que tiver uma arena, vai ser assim. Não é difícil. Olha só. A gente vai ter as quests diárias, né? A gente vai ter as quests diárias, semanais e quests de progresso. Olha só. Você vai ganhar pontos de atividade e com esses pontos de atividade, você vai liberar os baús de quests. E aí, liberando esses baús de quests, você vai ganhar os tokens e as recompensas que você pode ter. Se você atingir o limite do que você pode receber no dia, você não vai poder ganhar mais do que isso. Os jogadores vão ter que esperar até o próximo dia para continuar a fazer as daily quests. Isso é muito interessante, né? Isso aqui é o padrão de qualquer jogo também. A gente tem também aqui o sistema de quest AFK. Chast AFK, né? O baú AFK. Isso aqui é interessante para todo mundo que nunca jogou um jogo idle RPG assim antes na vida. Basicamente, quando você detém o seu time ali e fica AFK, o seu time ainda vai jogando, entre aspas, né? Vai tendo um certo rendimento enquanto você está AFK. Isso pode trazer para vocês equipamentos novos, pode trazer moedas novas. Depende muito do que eles vão colocar lá para a gente, ok? E daí a gente vai ter o modo PVP, galera. Tendo o modo PVP, você vai sim lá ter o seu combate contra outro carinha, né? Depois que você fizer esse combate com o cara, você vai acumular pontos e vai ganhar recompensas por vitória também. E além disso, você vai meio que se posicionar no ranking com base nos seus pontos, igual a gente está vendo aqui. Feito isso, você vai ter uma certa recompensa baseada no ranking que você está. Olha só, a gente vai ter um limite para entrar na arena. Você entra as duas primeiras vezes normalmente. E depois disso, você vai precisar gastar os seus tickets, né? Você vai ter três tickets da arena de graça por dia. E você pode completar algumas quests diárias para jogar mais na arena. Então, no mínimo que você vai ter aí, vai ser cinco entradas para a arena. E talvez você consiga uma quantidade maior, que eu não posso falar qual que é, porque eles não avisaram aqui qual vai ser, né? Essa quantidade nas quests diárias. E cada season vai durar duas semanas. E no final de cada semana, né? No final de cada season, você vai receber uma recompensa baseada no ranking que você se posicionou. Isso é muito, muito bom. Olha só, você vai receber sua recompensa aí, baseado no que você fez, no que você tem de posicionamento aí do jogo. Enfim. E aqui é um torneio, esse coliseu, né? Se eu não me engano, é o torneio mais... Mais tryhard, digamos assim. Eu não sei direito. É, basicamente, é o torneio do joguinho. Como é que funciona? Duas semanas de season também, e é separado em sete divisões, né? A gente vai ter de novato até campeão. E esse torneio é o melhor... Pera. Ah, sim. É feito em um sistema de melhor de três, né? Você tem que ganhar, basicamente, duas partidas ali contra o seu... O mesmo oponente, para ter, sim, a vitória. E aí, você vai ter a... Você vai montar uma formação de defesa e uma formação de ataque, né? Basicamente, você vai poder montar aí as duas. E, se eu não me engano, geralmente é assim, você vai poder ajustar a sua formação de ataque com base na defesa do inimigo. Bom, a quantidade dos pontos, né? Das moedinhas de gladiador que os players recebem, são baseados na divisão atual deles, né? Então, cada divisão maior vai oferecer aí uma quantidade maior de tokens também. Vamos lá. Olha só, o jogador pode ter 500 mil moedas de gladiador, ok? 500 mil moedas de gladiador? Massa, bem massa, na real. As moedas não vão ser mais acumuladas depois que eles estiverem com 500 mil pontos de gladiador aí. E olha só, a gente vai poder comprar pedaços de outros heróis, pelo que a gente tá vendo aqui, ó. Só com esses pontinhos, o que é muito interessante, né? Eu acho que vai demorar um tempinho bom pra gente conseguir isso aí. Mas, lembrando, é sempre bom ter uma forma de conseguir heróis lendários, né? Se eu não me engano, essa realidade aqui é a lendária, porque essas aqui são os épicos. Vamos ver. E depois tem um Grand Tournament. É meio que... Esse aqui, sim, é um torneio tryhard, né? E aí, deixa eu ver uma coisa. Ah, isso aqui, galera, vai equilibrar o nível de todos, ó. Todos os heróis vão ter o nível máximo e vão ter tudo no máximo. Então, basicamente, tudo que vai contar vai ser a sua real estratégia, né? Então, como todo mundo aqui vai estar nivelado no top dos heróis, tudo no melhor, vai vencer o jogador aí que tiver a melhor habilidade, o melhor conhecimento do jogo. Bom, isso vai acontecer uma vez por dia, durante uma semana. E depois que a semana acabar, vai ter um... Pera. Eu acho que é meio que uma pausa de uma semana. Depois que tiver essa pausa de uma semana, vai reabrir o jogo de novo, o torneio de novo, e eu preciso beber água porque minha garganta tá muito cega. Tá até afinando minha voz. Enfim. Modo PVE, galera. É aqui que a gente vai montar o nosso time pra lutar contra bichinhos, ganhar itens, ganhar tudo que a gente precisa para melhorar os nossos heróis. Olha só que interessante. A gente vai montar aqui o nosso sisteminha, né? Nosso timinha com base no Auto Chess. E aí vai ter o inimigo. A gente vai... Os nossos bichinhos vão entrar em luta com eles e a gente vai receber recompensas com base nisso, né? A gente vai ter uma torre, né? Geralmente, os RPGs têm sim uma certa torre. Meio que essas torres sempre se caracterizam por serem níveis mais baixos, bem fáceis, que conforme vão subindo os degraus, as coisas vão ficando mais complicadas. E conforme mais complicadas, maior a recompensa que você recebe por vencer esse andar, ok? Olha só, igual estava mostrando aqui pra gente. Vamos para o sistema de clãs, galera. O sistema de clãs, eu vou falar muito sincero pra vocês, eu não sei bem como vai funcionar as guerras, mas eu sei que cada torre, né? Olha só, pera, deixa eu só ler isso aqui. Ah, tá. Vai ter uma caça do cano, você vai juntar aí com o seu clã pra matar os bichinhos, né? Olha só que interessante que a gente vai ter. E além disso, a gente vai ter a guerra dos clãs. A guerra dos clãs, basicamente, ó, vocês têm que encher essas torres aqui de heróis, né? E de heróis ou de times, eu não sei, não lembro direito. Mas olha só, cada torre tem que ter pelo menos dois times antes da guerra começar. Então, no mínimo, em cada torre tem que ter dois times. E olha só, o mestre da guild vai gerenciar, né? Aí essa defesa, a posição dos times e tudo mais. E o seu clã não pode entrar em uma guerra se não tem times suficientes lançados ao campo de batalha, pra dizer assim. Então, galera, uma coisa muito interessante é que uma pessoa só, se eu não me engano, se o cara tiver muito bicho bom, ele pode carregar o clã nas costas, colocar os bichos dele aí e pronto, sabe? Eu não sei até onde isso aqui realmente vai funcionar, pelo que eu li e tudo mais. E, bom, vamos ver como é que vai ser o sistema aí, se isso vai ser uma coisa saudável ou não. E, basicamente, a gente vai ter a loja do clã aí, né? Vai ser a taverna. A taverna, ela vai... A gente vai gastar as moedinhas que a gente ganhar na guerra do clã. E aí a gente vai ter itens que a gente vai poder comprar. Eu não sei dizer o que esses itens vão fazer, mas isso aqui é muito interessante saber, que a gente pode conseguir pedacinhos de heróis lendários. É muito bom isso também. E, olha só, depois que você... Ah, tá. Você vai passar aí algumas certas fases e depois que você passar as fases, você vai liberar aí tudo que você pode trocar nessa loja, né? Isso aqui, galera, na real, eu acho que essa aqui é realmente a verdadeira, a melhor, sei lá, sabe? Tipo, tudo de bom que tem nesse jogo aqui. Por quê, galera? Os heróis e equipamentos são... Isso aqui fala da inflação de NFTs, né? E o planejamento deles na inflação e no longo termo. Então, olha só o que eles falaram aqui pra gente. Eu vou ler tudo o que eles falaram aqui, porque isso aqui é a parte que mais vale a pena a gente ler. Os heróis e os equipamentos são coletados pelos jogadores usando os recursos dentro do jogo, né? Os tokens, no caso. Esses heróis e equipamentos podem ser vendidos para outros jogadores nos markets abertos, né? De peer-to-peer, digamos assim. Eu não sei se é player-to-player ou peer-to-peer. Geralmente, P2P significa peer-to-peer. Basicamente, duas pessoas se ligando diretamente e fazendo a troca. O aumento dos heróis e dos equipamentos é inevitável. E em algum tempo vai ter sempre uma taxa de inflação ideal. E essa taxa de inflação ideal vai permitir um desenvolvimento sustentável, maximizando o potencial do jogo. Por quê? Se a inflação estiver muito baixa, né? Vai fazer o preço dos heróis e dos equipamentos muito alto. E isso é uma barreira para os novos jogadores, né? Então, galera, no começo, se as coisas ficarem tudo muito altas, isso aqui é uma coisa que a gente já espera que eles façam, né? Deixem o token desvalorizar um pouco para facilitar a entrada, né? Não necessariamente só os tokens, mas os NFTs principalmente, para as pessoas conseguirem entrar no jogo de melhores formas. E depois que a inflação estiver muito alta, eles vão ter isso chamado, eles vão considerar isso uma inflação não saudável. E como que eles vão gerenciar essa inflação no longo termo do jogo? Eles vão aplicar o modelo de fazer o upgrade da raridade. Basicamente, esse modelo ajuda a combinar cópias do mesmo herói e do equipamento em uma só. Ou seja, você vai ter duas NFTs e você vai juntar essas duas NFTs para upar a estrela, né? Vai virar uma só com uma estrela maior, digamos assim. E aí a gente vai ter mais... É um sistema de queima da NFT. Você pode juntar aí vários heróis iguais para upar cada vez mais o nível deles e deixar eles muito mais fortes. E eu acho que deu para vocês entenderem. Bom, vamos lá. No futuro vão ter mudanças estratégicas, tá? Para melhorar os heróis e os equipamentos necessários, eles vão precisar de materiais. E esses materiais só podem ser criados do processo de cultivar heróis, ou seja, fazer staking. Olha só. Eles vão obrigar as pessoas a fazer o staking para fazê-las conseguirem os materiais para melhorar os heróis. Isso aqui, galera, vai diminuir a inflação de NFTs. Olha que delícia. Isso vai criar uma diminuição no supply, né? Ai, cara, eu sempre esqueço o que é supply. Uma diminuição na quantidade de heróis que vai ter e de equipamentos também no mercado. E quanto maior a demanda por heróis e por equipamentos, maior a demanda pelo token. Enquanto o time do jogo estiver trabalhando em criar mais motivos para jogadores segurarem os heróis deles e equipamentos, mais isso vai contribuir para o crescimento do jogo e de criar uma economia sustentável. Olha só. A economia do jogo vai inicialmente depender de novos jogadores. Os preços dos heróis e das coisas in-game que vão usar o token HE. Mas, ao longo termo, quando o jogo já estiver crescido até uma certa marca, com uma player base abundante, isso vai atrasar, não, atrair muitos recursos de fora do jogo. Muito interesse de fora do jogo. E aí cada herói vai ter suas habilidades e tudo mais, obviamente. E aqui vamos mostrar o sistema de recompensas, olha só. Eles estão planejando aí até o rank... Deixa eu ver. Até o rank 1000 ter uma recompensa em HE aí para as pessoas. E isso é diariamente, ok? E, bom, é basicamente isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do jogo. Lembrando que eu preciso muito do like de vocês, tá? Porque o like de vocês é o que vai fazer o meu vídeo ser notado ou não pelos desenvolvedores do jogo. Então, comenta, dá like, fala tudo que foi possível aí. Eu já tenho que fazer a melhor análise possível do jogo. E eu quero dizer sim para vocês que eu estou, eu estou botando muita fé no jogo. E, bom, vocês estão vendo aí que o projeto dele está se mostrando ser, sim, bem planejado. Enfim, galera. Deixa o likezão. Papai ama vocês. Se você for entrar no jogo ou não aí, comenta comigo. Escreve o que você pode querer saber do jogo aí para eu trazer mais vídeos, talvez, caso eu seja escolhido na whitelist, né? Enfim, papai ama vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu estou indo. Deixa o like.